Cultura Afro-Brasileira Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, dança, música, religião, culinária, idioma. Os bantôs, os nagôs, gegês no Brasil colonial criaram o clandomblé religioso afro-brasileiro, baseado no culto aos orixás praticado atualmente em todo o território. A cultura afro-brasileira denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais no Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, desde o tempo do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao país em sua maior parte trazida pela escravidão africana, na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a cultura africana sofreu também a influência das culturas europeias e indígenas, de forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se em geral mescladas a outras referências culturais. O Brasil, a cultura africana sofreu também a influência das culturas europeias e indígenas, de forma que características de origem africana na cultura brasileira, baseado 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 na cultura brasileira